Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Cyberpunk 2077 Eu tenho algumas novidades para falar para vocês Sobre o jogo da CD Projekt Red que veio todo cheio de problemas E aos pouquinhos eles pretendem consertar E a gente tem duas informações, duas notícias para ajudar você aí Principalmente você que tem o Playstation 4 e o Xbox One Que deve estar ansioso para mais melhorias o quanto antes, certo? E galera eu quero agradecer aqui antes da gente falar Sobre esse assunto ao canal Machado79 Meu amigo Machado trouxe para mim o conteúdo Um dos conteúdos que eu vou compartilhar com vocês aqui Uma das notícias foi ele compartilhou comigo Então muito obrigado Machado Para quem quiser conhecer o canal do Machado o link está na descrição, beleza? Então bora lá falar sobre as novidades de Cyberpunk 2077 E o que a CD Projekt Red pretende fazer no futuro do jogo Para todas as plataformas A CD Projekt Red galera fez agora há pouco um pedido de desculpas Por causa dos bugs em Cyberpunk 2077 O jogo veio cheio de bugs principalmente aí no PS4 e Xbox One E eles prometem melhorias em 2021 A notícia não é tão boa assim, você tem que esperar aí um pouco 2021 é um ano inteiro, você não sabe quando exatamente vai fazer Mas calma, calma porque eles já prometeram datas a respeito disso Então não acho que vai ser lá para novembro de 2021, dezembro Não, que a gente tem algumas informações bacanas para compartilhar com vocês Obviamente eu não vou ler todo esse texto aqui da matéria Porém a matéria trouxe aqui o que eles falaram O que o Cyberpunk deixou lá, a CD Projekt Red deixou lá de nota Sobre o assunto, sobre o tema E o que eles disseram aqui foi o seguinte Caros jogadores, gostaríamos de pedir desculpas a vocês Por não ter mostrado o jogo em consoles da geração atual Antes de sua estreia E consequentemente por não permitir Que vocês tomassem uma decisão mais informada sobre sua compra Devíamos ter prestado mais atenção em fazê-lo funcionar melhor no PS4 e no Xbox One Então aqui já tem o primeiro reconhecimento de erro Que é nobre, mas não corrige o problema Não conserta o problema Agora eles teriam que correr atrás de resolver isso o quanto antes Certo? Mas está aí registrado o primeiro pedido de desculpa Primeiro galera, eles erraram no seguinte Como que a empresa não mostra como o jogo está rodando no PS4 e no Xbox One? Eles sabiam que o jogo estava com problema Eles sabiam que havia todo esse problema de bug Todas essas coisas que aconteceram Eles sabiam que estava assim A empresa não estava sem saber, sem conhecimento disso Então, esse pedido de desculpa sim faz sentido Porque ela errou por saber e ainda assim esconder de nós As informações de como o jogo estava no PS4 Tanto que eles mesmo reconhecem aqui Por não permitir que vocês tomassem uma decisão mais informada sobre sua compra Eles não informaram que o jogo estava todo quebrado E na minha opinião, se não está pronto no PS4 e no Xbox One Mas está pronto no Xbox Series X e no PS5 Eles deveriam ter lançado somente para a PS5 e Xbox Series X Se não está pronto nas demais plataformas Atrasa o lançamento nas demais plataformas Isso daí ia ser chato para caramba Porém, ia resolver um pouco do problema Pelo menos ia amenizar o problema Agora, eu acho de uma incompetência absurda Quando uma empresa do tamanho da CD Projekt Red Que é uma empresa responsável por um jogo como o The Witcher 3 Que é um baita jogo Simplesmente vai lá e faz esse tipo de coisa Simplesmente vai lá e lança o jogo todo bugado Certo? Se não estava pronto Galera, a gente tem inúmeras coisas que podem ter acontecido Para não estar pronto o jogo Nós temos o problema da pandemia Nós temos vários problemas Funcionários que talvez não puderam trabalhar em tempo integral Nós tivemos aí, talvez, o funcionário tendo que trabalhar de casa A gente consegue entender alguns pontos Se ela chega e faz uma nota pública e diz assim Olha, nós vamos lançar o jogo no final de 2021 Por causa da pandemia Todo mundo ia entender Ia ficar chateado? Claro que ia ficar chateado Porque tinha gente que já tinha feito a pré-compra do jogo há muito tempo Eu entendo a chateação Mas pelo menos esse atraso Ia ser justificado Se lá na frente Entregasse tudo resolvido O problema é se eles adiassem por mais um ano E não viesse com todos os problemas resolvidos Aí a gente ia ficar pistola Como foi o que aconteceu Muita gente ficou pistola E está devolvendo o jogo Não está aceitando o jogo com razão Beleza? E aí eles vão ir para o segundo tópico aqui Do pedido de desculpas dele Que é o seguinte Em segundo lugar Corrigiremos bugs e crashes E melhoraremos a experiência em geral A primeira rodada de atualizações acaba de ser lançada E a seguinte virá nos próximos sete dias Iremos atualizar o jogo frequentemente Sempre que novas melhorias estejam prontas Lançaremos dois grandes patches Começando com o patch 1 em janeiro Isso será seguido pelo patch 2 em fevereiro Juntos eles devem corrigir os problemas mais importantes Que os jogadores enfrentam em consoles da atual geração Informaremos sobre conteúdos de cada patch Antes do seu lançamento Eles não farão com que o jogo da geração atual De consoles pareçam estar rodando em um PC Top de linha Ou console de próxima geração Mas estará mais perto dessa experiência Do que está no momento Então aqui já está uma coisa mais honesta Mais sincera da CD Projekt Red Avisando, galera O jogo não vai ficar super Não vai ficar top Não vai aparecer aqueles consoles de nova geração Ou PC de nova geração Que está saindo aí O que a gente está prometendo para vocês É que o jogo vai rodar melhor Que o jogo vai ficar bem melhor aí E eles prometeram também Que a primeira rodada de atualizações Foi essa que aconteceu agora A 1.04 Que a gente falou ontem sobre ela E que nos próximos sete dias Eles irão lançar mais uma Vai ter mais uma dessas Para corrigir pequenos erros A gente viu que não deu muita diferença Mas deu alguma diferença E vai melhorar um pouco mais Daqui sete dias Segundo a informação Que foi trazida pela CD Projekt Red Beleza? Então eles querem atualizar o jogo Com uma certa frequência E em janeiro sai um grande patch Que vai com certeza Transformar o jogo aí E o segundo patch Que vai vir em fevereiro Vai complementar todas essas mudanças Certo? Essa é a promessa Da CD Projekt Red Para o futuro de Cyberpunk Para ele ficar aí Rodando mais ou menos Como deveria no lançamento Beleza? Por fim Sempre queremos que todos Os que compram nossos jogos Fiquem satisfeitos com sua compra Pois é E dessa vez Vocês parecem que não quiseram isso não Parece que realmente Quiseram irritar as pessoas Porque muita gente ficou irritado Com os problemas Que vocês causaram aí Certo? Agradeceríamos se você nos desse uma chance Mas se você não estiver satisfeito Com o jogo em seu console E não quiser esperar por atualizações Você pode optar Por pedir um reembolso da sua cópia Aí a gente vai entrar numa questão Galera Eu estou jogando Cyberpunk 2077 Eu posso garantir para vocês o seguinte O jogo Até onde eu estou jogando Está sensacional O jogo é muito bom Se você quiser esperar Um pouquinho Ele atualizar Ele resolver os problemas Para vocês poderem aí Ter uma experiência melhor Ok Mas se você não quiser Você tem total direito A esse reembolso E esperar ele baratear Lá na frente E pegar mais barato Sabe por quê? Porque você vai ter que esperar Eles corrigirem problemas E eu já sou contra Você comprar um jogo No lançamento E ter que ficar sendo usado Como tester Como cobaia do jogo Eu sou contra esse tipo de prática E eu acho que você fazendo Um reembolso Vai mostrar para a empresa Que nós não somos trouxas Certo? Então tem os dois lados Tem o lado de que Eu acho que é um jogo Excelente Que vai trazer melhorias No futuro E que eu acho que Merece ser jogado Por todo mundo no futuro Esse é um ponto Certo? Mas eu também acho Que apesar de eles Ter toda essa qualidade Que eu estou mencionando Para você Eles pisaram na bola Feio E merecem ser punidos Sim com o reembolso Para que lá na frente Você pegue o mesmo jogo Todo consertadinho E mais barato A gente tem que parar De ser trouxa A gente tem que parar De ser usado Pelas empresas Porque se a gente aceitasse Essas práticas aqui A CD Projekt Red Está vindo a público E está falando tudo isso daqui Porque ela viu Que ficamos indignados Que corremos atrás Dos nossos direitos Se nós tivéssemos ficado calado Ela estava caladinha Pianinha Não ia falar nada Não ia corrigir Ia corrigir na moitinha ali Quando desce e tal E nós íamos ser feitos De trouxa Por mais uma empresa Não que ela faça isso de má fé Isso aqui pode ter acontecido Por uma série de coisas Mas aconteceu E ela não ia tomar As providências Como está tomando agora Com essa velocidade E inclusive reconhecendo os erros Só está reconhecendo os erros Porque eu e você falamos Nós não somos trouxas Nós vamos boicotar o seu produto Nós vamos devolver o seu produto E com isso Você consumidor fazendo isso Você faz com que a empresa Mude a forma com que ela age Beleza? Para cópias adquiridas digitalmente Por favor use o sistema de reembolso Da PSN ou do Xbox respectivamente Para versões físicas Entre em contato Primeiro com a loja Que você comprou o jogo E peça o reembolso Caso isso não seja possível Entre em contato conosco Aí fica a informação para vocês Galera Vocês vão entrar em contato Aqui ó No helper Refound Arroba CD Project Red Beleza? .com Esse e-mail aqui Vocês vão enviar esse e-mail Para eles Certo? Vocês vão enviar um e-mail Para eles Nesse e-mail aqui E eles vão fazer o possível Para você fazer a sua devolução Do jogo Em mídia física Em mídia digital A PSN e Xbox Live São obrigadas A fazerem a devolução Principalmente se você relatar Que é porque o jogo Está com problema Se não fizerem isso Você pode cobrar Isso daí Até mesmo Se necessário Acionando a justiça Porque você tem direito Como consumidor Você comprou Você está dentro do prazo De sete dias Você não passou De sete dias Então Você tem o direito De fazer essa devolução De compra digital Certo? Então corram atrás Do direito de vocês Não deixem A empresa fazer isso Agora Vocês querem dar Uma segunda chance? Caras O jogo é bom Eu estou jogando Até onde eu estou jogando Eu estou adorando o jogo Acho que o jogo Fantástico Quem gosta de RPG Ele tem umas árvores De habilidade incríveis Eles tem um sistema De upgrade De personagem incrível Tem uma gameplay da hora Mano O jogo é legal O jogo é legal Se não fosse esses bugs Cyberpunk estaria Entre um dos melhores jogos Da geração Com certeza Mas A gente não pode Relevar certas coisas Por causa disso A gente tem que correr atrás Do que é certo Certo galera? Então cobrem aí Os seus direitos sim Tá? A partir de hoje Você pode entrar em contato Conosco Até o dia 21 de dezembro De 2020 Então galera Você que está com problema Corre aí Você tem até o dia 21 De dezembro de 2020 Para entrar em contato Por e-mail com eles E eles vão resolver Os problemas de reembolso Em mídia física Ou se você não conseguir A mídia digital Fale com eles também Eles vão ter que entrar Em contato e resolver Beleza? Então vamos lá Falar agora galera Sobre a segunda notícia Aí Certo? Que é essa aqui Aí a gente vai trazer Uma opinião ainda mais Agressiva Sobre Cyberpunk Olha o tamanho Da incompetência Da CD Projekt Red Cyberpunk 2077 Já cobriu Seus custos de produção Diz a CD Projekt Red Parece que apenas A pré-venda Já foi O suficiente Galera Pensem comigo Vocês acham Vocês acham Que a CD Projekt Red Não sabia do hype Que estava em cima De Cyberpunk 2077? Essa notícia Só agrava ainda mais A sacanagem Que a empresa fez Era melhor Era ter adiado Isso Era melhor Ter feito Sei lá Lançado Para alguns consoles E deixar Para lançar Depois para outros Quando estivessem Redondinho Ou pelo menos Ser honesto Igual eles pediram Desculpas Ter dado a oportunidade De você falar Não, esse não é o momento De eu comprar Porque olha a qualidade Desse jogo E eu ainda Sugeriria Algo maior Eu lançaria o jogo Como Early Access Ou seja Como preview Um jogo que você compra Hoje Mas que ele ainda não está Completo E os caras vão Consertando a medida Que vai avançando Vende mais barato Certo? Vende-se mais barato O jogo Cairia aí Para uns 100 Em 150 reais O jogo Mas em compensação Você já compraria Ciente de que o jogo Ainda está em construção Que ainda não está 100% Não está acabado E isso também Ajudaria eles Poderem lançar Em todas as plataformas E você já ir jogando O jogo Quem quisesse jogar Agora jogava Quem não quisesse Já garantia Sua cópia Para quando ele Tivesse melhorado Eu acho que seria Um respeito ao consumidor Já que o jogo Não está completo Eu não vou vender Ele como jogo completo Eu vou vender ele Como Early Access Quando ele estivesse pronto Aí sim Eu ia lançar ele Para todas as plataformas A preço cheio E aí os caras já Está vendo Mesmo com tanto problema Olha aí Já cobriu os custos De produção O que vier agora É lucro Os caras já pagaram Toda a produção do jogo Certo galera Então é triste É lamentável Que uma empresa Tão séria Uma empresa tão grande Caia nesse erro Que ela cometeu E a gente como consumidor Eu estou orgulhoso De você consumidor Que foi brigar Que foi bater de frente Foi correr atrás Dos seus direitos É isso que tem que fazer Chega de ser cachorrinho Desses caras Chega de ser cachorrinho De empresa A empresa faz O que quer com você E você fica calado Igual um otário Aceitando tudo Numa boa A gente vê a EA Fazendo isso A gente vê o Ubisoft Fazendo isso Muitas vezes A gente vê a própria Sony Fazendo isso Com o seu consumidor A Nintendo Fazendo isso Com o consumidor Sendo abusiva Sendo abusiva Empréstimo 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 Galera Em relação às vendas De uma plataforma Como lixo E eu espero Que isso se resolva Para a empresa Valeu Valeu E falou Boa Boa noite.